Eu te amo, de noite, de tarde, de noite, rapaziada Cristian começa, geral no clima, quem quer batalha boa grita, sangue Eita, vem geral rapaziada É o mic de novo, igual na semana passada, né? Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, ó, ó É o mic, ele é o idiota, tô ligado, se é chacota Igual na semana passada, todas as batalhas só falo de piroca, de chota Falou putaria, por isso que eu chego aqui sem ironia Sabe que eu vou te batendo em cima do trap, sempre coisa de alegria Tipo Neymar e Ganso, tipo no Santos Agora você vai ficar nos prantos, vai lá pro canto Porque você tá ligado que na batalha hoje é que eu te espanco Não adianta, manda a sua decorada que você manda na quadra junto com seus camaradas Porque não vai adiantar, porque o Cristian nem precisa rimar Só te bate com a levada, quando encaste no puto, não vira agora Tá vendo meu mano, geral sabe, cê decora Por isso que eu falo, você olha, você chora Te dou um conselho, truta, melhor ir embora, pô Tá ligado nessa fita, vou encaixando no flow e eu não me desespero Qual quadra, você tá falando que você sempre cola e perde de dois a zero Tá ligado mano, fazendo freestyle, verso agora meu mano, assuma Depois que cê mandou decorada pro Johnny, cê não vale mais porra nenhuma Tá ligado meu mano, que o Mike tá te matando agora, cê sabe que eu sou extraordinário Sabe que eu vou te matando com esse flow Sabe que eu sou mó insano, você não vale mais porra nenhuma Vai se aposentar com 18 anos, aê Tá ligado que visão agora eu passo até em braile O Mike agora vai determinar e vai acabar com a sua carreira de freestyle Eu sou jarum, fala comigo, Barulho Parazila do Christian Mike Jurados, três, dois, um Um a zero, Mike, recomece, filho Matarei Os cara vem pra batalha só pra pegar mina feia e cê é batalha Os cara vem pra batalha só pra pegar mina feia e cê é batalha O verso que agora não interveio Que pena que as mina não vem pra pegar cara feio Senão você, meu mano, tava no lucro Quesito freestyle, rima é uma lança, eu te machuco Só que cê sabe que agora cê não vai ganhar E no freestyle agora não vai acompanhar Falou que eu falo putaria, agora eu sigo regredindo E nem isso, cuzão, você tá conseguindo Aê, você não tá mais arrancando o grito Por isso quesita rima, você não gabarita Num gabarito, por isso sabe esse teu artrito Quer batalha comigo, agora se arruma o conflito Você falou que era o Neymar perante o beat Você só envergonha Tomás para Modric Aê, cê sabe meu mano o que é estouro Eu vim pra ser a nova geração e ganhar bola de ouro Vem geral com a mão pra cima Vem geral Quer falar que eu vou me aposentar Quer falar que eu sou feio Ô bençudo, você quer chegar aqui e falar que o Cristian é feio na aldeia Mano, você nunca levou a nova pro José Correia Olha o tamanho do benço desse parceiro Se eu partir no meio, é mistura pro mês inteiro Tá vendo o Cristian, agora eu chego bem ligeiro O Cristian vai mostrando que ele é muito mais cabreiro Você disse que eu me aposento com 18 anos Você quer acabar com a minha carreira, esse é seu plano Pode ir pra mano, disse eu sei Se eu me aposentar hoje, em 10 anos você não conquista o que eu conquistei Então é melhor que você eu vou achar bola Pro show sou mais das antigas e vou achar um moleque da nova escola Mano, agora eu acabo com o seu plano Modric, nova geração, você errou, ele tem 34 anos Terceiro 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 Round aí, certo família, segunda plateia, terceiro round 3, 2, 1 Terceiro Round é família Repate e volta Nós quer ver o bagulho e pega fogo, certo família Chega com o nosso DJ Os caras pedem pra esplanar, fala da vida pessoal Só que eu não falo isso mano, porque você é um banal, porque você sabe que você é um mané Se eu esplanar sua vida pessoal, vai ficar mais lixo que já é Conquistar o que você conquistou seu escroto Sair na compilência falando da vida dos outros Aê, esse que é um perrengue Quer zoar meu bem, se você com esse óculos parece um mosquito da dengue É um mosquito da dengue Por isso que eu falo aqui, eu não fecho com a gang Meu mano, você nem fuma no bong Fala mal do óculos, o mesmo que você usa pra gravar suas love song Viva de improvisação, você também não fuma do bong Tá falando só pra pagar de malandrão Só que o verso eu chego improvisando Rap é ritmo e poesia, não tem nada a ver com pagar de malandro Por que você tá usando o verso dos outros? Mano, se agaranta com seu nome, ô garoto Não adianta usar o verso do Poetas no topo Porque você já sabe das minas, você só leva toco Esse é o Cristo, só fala putaria na essência Eu vou explicar na rima dos outros, isso é referência Aê, um verso que agora é resistente É referência do primeiramente Ah, do primeiramente, por isso eu falo, você é doente Só te falo uma coisa, não existe a palavra resistente É, resistente Você falou errado, tá vendo como eu credo Você é aquilo improvisado Só que agora você é freguês Todo mundo erra seu bosta Você quer virar o que? Professor de português? Aê, sentindo você daqui No lugar de reparar o meu erro Vem aqui e faz melhor Palmas pra sua batalha, família Ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Christian Mike Jurados 3, 2, 1 Mike, próxima fase Palmas pra o Christian que mandou bem pra caralho Tô bem